Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natalie do Sunday Cooks e hoje eu vou compartilhar alguns bons motivos para você conhecer Nashville na sua próxima viagem para os Estados Unidos, que é lá, é a terra onde a Taylor Swift encontra com a Dolly Clarkson, Clarkson, Dolly Clarkson. Não estranhe se você, ao andar nas ruas da cidade, cruzar com Carrie Underwood ou até mesmo Sheryl Crow. Ali, esse pedacinho do Tennessee, ali ao sul dos Estados Unidos, ficou conhecido nada mais nada menos como a cidade musical, a cidade da música. The Music City faz jus a essa fama, mas assim, você deve estar pensando se Nashville é apenas a cidade do country, porque a gente relaciona muito aos grandes nomes tradicionais da música country, mas hoje Nashville é muito mais do que isso. Ela é um destino que tem abraçado a sua diversidade musical e a gente, como turista, consegue vivenciar tudo isso de uma maneira muito divertida, porque a cidade também tem abraçado a tradição das despedidas de solteiras e de solteiros. Então, é uma grande festa você conhecer essa cidade, que nos garante, nos proporciona uma noite muito agitada, com muitas festas, grandes concertos musicais. É lógico que também muitas atrações interessantes para os bons fãs da história da música. E aí, você deve estar se perguntando, eu não vou cantar nesse vídeo? Mas eu tenho um pouco de dó, pobrezinha da minha editora de vídeos, ela não merece isso. Eu acredito que o YouTube deve ter uma política muito restrita para pessoas que não sabem cantar como eu. Se você é uma pessoa afinada com escolhas e destinos, e se você gosta desse mix de tradição, cultura e história da música, Nashville tem que entrar no seu roteiro da sua próxima viagem pelos Estados Unidos. A cidade fica ali no coração do Tennessee, oferece uma rápida conexão com vários outros grandes centros dos Estados Unidos, e também pode ser um ótimo ponto de parada, uma viagem de carro pela região do Sul. Quando a gente fala dos ativos, geralmente vem à nossa mente o hall da fama da música country, porque lá eles têm essa tradição de lembrar muito os principais cantores da música country. Mas Nashville, isso é um espaço muito interessante, mas mais do que isso, você também pode visitar o museu do John Cash, que é muito procurado pelos brasileiros, por sinal, e também fazer um tour pelo Estúdio B. Foi por onde o Elvis também passou quando ele esteve ali durante a sua carreira, esse tempo que ele cruzou os caminhos com Nashville. Mas eu queria deixar uma dica especial, que geralmente eu não vejo o pessoal falando muito sobre essa nova atração de Nashville. Linha para o museu da música afro-americana dos Estados Unidos, que fica em Nashville. É muito bom mesmo, assim, eu tô impressionada, porque ficou bonito, sei lá, 90% da galera que tá aqui. É muito interativo, e cá entre nós eu achei um cadinho um pouco mais interessante que o country hall of fame, que é tipo, uma das atrasões mais famosas aqui. Pra mim, foi a atração mais interessante da cidade. Ela é toda interativa, e você, conforme você vai passando pelas alas do museu, você vai vendo como a cultura afro realmente influenciou basicamente todos os estilos musicais que a gente aprecia até hoje. Então, assim, é um baita do museu, é divertido pra todas as idades, tem um monte de coisa que você não faz nem ideia que saiu dali, da black music, enfim, baita atração. Tem bem outro programa que eu acho inusitado, mas muito interessante do ponto de vista, assim, do apelo histórico-cultural, da tradição, é o Grand Opry, que é uma casa de shows, que transmite os shows ao vivo pela rádio, shows de música country, que transmite pela TV e pela rádio, até hoje, como eles faziam aí muitas décadas atrás. Também uma das atrações bem famosas de Nashville. Então, Nashville entrega pra gente esse gostinho de passeios musicais, história da música, que vai muito além da música country, ótimas baladas, festas. Tem outro ponto que me surpreendeu muito, é, em baita lugar, se você quer aproveitar o melhor da tradição da cozinha do sul dos Estados Unidos. Sabe tudo aquilo que você vê naqueles programas de comida, que você fica imaginando assim, ah, um dia eu vou pros Estados Unidos, eu vou provar isso, eu vou provar aquilo, porque isso aqui deve ser muito bom, isso aqui, mas assim, a gente não tá falando de comida por meio, tem também, mas eu tô falando de comida raiz, comida de tradição, comida assim, ó, pá, tá bem servida, aquela que você lambuza os dedos assim, ó, passa o guardanapo, meu Deus, é isso. É isso aí, o fígado da gente que lute, mas muito, muito saborosa. Então, tem uma mistura de tempero, muito interessante, tem outros ingredientes, tem muito condimento, muito churrasco, muita defumação, e daí eles começam a misturar frutos do mar com carne vermelha, coisas que a gente não tá muito acostumado, muito habituado, mas a gente encontra por lá, e eu achei isso muito interessante, e isso também me conquistou, eu não esperava comer tão bem assim quando eu comi, principalmente essas comidas mais típicas. E esse museu da música afro-americana, pra mim, imperdível. Sinto informar pra vocês que a Rihanna já virou artigo de museu. Então, se você quer procurar o Agito, é lógico que todo mundo, todos os turistas do planeta América se encontram na Broadway, ali em Nashville, que é a rua principal, por isso agora tem até fechado o acesso a carros, pra as pessoas conseguirem entrar e sair de um bar e ir pra outro com mais facilidade. Fica bem cheio, fica bem lotado. Talvez se você procura uma coisa mais calma, você pode procurar alguns hotéis, tem alguns rooftops, já que estão abrindo, estão abrindo grandes redes hoteleiras, tem expandido sua operação ali na cidade, então você consegue aproveitar, sei lá, o pôr do sol nesses hotéis, você consegue procurar outros bares diferentes, um pouco ali no entorno da Broadway, sem ficar tanto no burburinho ali, e também conseguir aproveitar a cidade da sua melhor maneira. Nashville, então, entrega tudo isso pra gente. Um gostinho do sul dos Estados Unidos, uma comida farta muito boa, muita música, muita balada, e se você tá procurando um lugar com muito agito e que fuja um pouco desse estereótipo de Vegas, Nashville é pra você. Ai, aproveita, deve ter nesse canal. Ah, deve ter não, nesse canal tem. Tem um vídeo de dicas para dirigir nos Estados Unidos, e aproveita para conferir nossa playlist com outros vídeos de outros destinos dos Estados Unidos e em breve volto para falar sobre o meu roteiro do sul dos Estados Unidos.